A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero mais casa pro meu povo Eu quero de novo quem me deu a mão Quem faz tanto na saúde Tanto no transporte E na educação Tô feliz com ela Dela e eu não abro mão Eu quero essa guerreira Que com seu trabalho Conquistou meu coração Por isso quero Luiziane, quero Cid, quero Lula, quero a força E desatão bom, quero, quero Fortaleza Mais forte, cada vez melhor Tô feliz com ela, dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira que com seu trabalho Contestou meu coração Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela O que Fortaleza não esquece, não O que Luiziane fez por ela Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela O que Fortaleza não esquece, não O que Luiziane fez por ela Eita cidade boa Eu gosto muito e não me canso de falar É meu orgulho e minha paixão Por ela o meu amor nunca vai se acabar É fortaleza do meu coração Que vai estar sempre comigo pra onde quer que eu vá A gente sabe que você merece Muito mais do que tá por aí Tem muita coisa pra melhorar E um novo amanhã pra gente construir E é por isso que você precisa conhecer um cara jovem e trabalhador Que vai se dedicar com todo sentimento A fazer com Fortaleza tudo que a gente sonhou Roberto Cláudio Prefeito Correndo a gente vai ter muito mais Roberto Cláudio Prefeito É competente, sabe o que faz Roberto Cláudio e Cid Fortaleza só tem a ganhar É o que a gente espera, é o que a gente quer Botifé que Roberto vai realizar É o que a gente espera, é o que a gente quer Botifé que Roberto vai realizar Roberto é médico bem preparado Pra saúde ele vai dar toda atenção Ele é também deputado E trabalha muito pela educação Fortaleza pode muito mais Pode pôr na balança, pode comparar Roberto tem esse compromisso Fazer a nossa vida melhorar Vai cuidar bem do nosso povo E se Fortaleza pode confiar Roberto Cláudio Prefeito Correndo a gente vai ter muito mais Roberto Cláudio Prefeito É competente, sabe o que faz Roberto Cláudio e Cid Fortaleza só tem a ganhar É o que a gente espera, é o que a gente quer Botifé que Roberto vai realizar É o que a gente espera, é o que a gente quer Botifé que Roberto vai realizar Roberto Cláudio Prefeito Há muito tempo que a gente não tinha Tanta coisa boa pra comemorar Nossa cidade tá mais arrumada Mais iluminada dá pra se notar Tudo bem que ainda tem Muita coisa para melhorar Mas o trabalho sério tá aí Que todo mundo vê que não pode parar Nosso prefeito tá trabalhando É por isso que ele tem que continuar Continuar, continuar Quero de novo, Roberto, quero demais Mais fortaleza pra mim e pra você Com o Roberto, Cláudio, prefeito Pode ter certeza vai acontecer Quero de novo, Roberto, quero demais Mais fortaleza pra mim e pra você Com o Roberto, Cláudio, prefeito Pode ter certeza vai acontecer Um homem respeitado, um homem de bem Um cara que trata todo mundo igual Que fez uvas, fez creches Fez a escola de tempo integral Fez as ciclovias e bicicleta E tem as areninhas pra gente curtir Sem esquecer do bilhete único E muitas novas praças por aí Bote na balança, pode comparar Nele eu acredito e posso confiar Que vai melhorar, vai melhorar Quero de novo, Roberto, quero demais Mais fortaleza pra mim e pra você Com o Roberto, Cláudio, prefeito Pode ter certeza vai acontecer Quero de novo, Roberto, quero demais Mais fortaleza pra mim e pra você Com o Roberto, Cláudio, prefeito Pode ter certeza vai acontecer Com o Roberto, Cláudio, prefeito Pode ter certeza vai acontecer Roberto, Cláudio, prefeito E um caminho o Sarto enxergou Para ajudar muito mais a sua gente Por duas vezes se elegeu Veria toda a Câmara Municipal Ele foi o presidente Por sete vezes deputado estadual Pelo bem de Fortaleza, nossa capital Sarto ajudou a fazer Sarto ajudou a mudar Sarto sempre presente O trabalho não pode parar Seguir em frente junto com a gente Caminhando juntos Com força e coragem Em um só coração Somos fortaleza É preciso amor É preciso respeito É preciso paz Adoreça do prefeito Amém